Estamos aqui com o deputado federal Mendes Tami, que aniversariou há pouco tempo, aproveito para pessoalmente desejar os parabéns. Muitos anos de vida e hoje aqui na Convenção Nacional do PSTB, uma grande festa. Como é que você viu essa festa? Farid, nós tiramos desta convenção magnífica diversas observações, diversas missões. A primeira é a seguinte, fica claro para todas a impressão muito nítida de que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Que a nossa missão ajuda a criar um Brasil pior e a nossa ação, a nossa atuação pode influir no resultado do país. Por isso que a ação política, notadamente em uma convenção como essa, é uma viagem na história, uma viagem mágica, uma viagem no futuro, em imaginar o futuro que nós queremos. A segunda lição é de que nós podemos ser os farautos da esperança. Não esperança como uma palavra vazia, suada, utilizada inexpressivamente, mas uma esperança real, que signifique para a grande maioria dos brasileiros, uma expectativa de melhores oportunidades de vida para os próprios brasileiros de hoje ou para os seus filhos. Essa é a segunda observação. E a terceira, do quanto um país pode fazer de bem ou de mal, o quanto um partido pode fazer de bem ou de mal para um país. Nós vimos o quanto o PSDB já fez de bem para o nosso país. E o quanto nós podemos fazer de bem para corresponder a esse anseio de hoje da população de mudança. 70% da população quer mudança, quer algo completamente diferente disso que aqui está. Não quer mais essa economia estagnada, não quer a indústria sendo destruída, sendo desindustrializada a cada dia. Não quer a volta da inflação, não quer o risco de todo mundo ficar desempregado na família. Em suma, nós queremos perspectivas de uma vida menos desigual, uma vida mais estável, onde nós possamos ter serviços de boa qualidade na educação, na saúde, na segurança, na mobilidade urbana. Para quê? Para trabalharmos na construção de um país melhor. Só isso. Parece tão pouco. Eu fico me lembrando do que os antigos diziam. Viver não é caro. O caro é ostentar a riqueza dos demais. Mas, lutar pelos nossos direitos é uma obrigação. Nós não podemos, por mais barato que possa ser, deixar que um governo seja omisso. Seja omisso e jogue fora as nossas conquistas, caminhando por um profundo retrocesso na vida nacional. É por isso que nós acreditamos que o nosso partido, o PSDB, engreumbando, encampando a campanha do Aécio e do Geraldo, possa oferecer realmente algo concreto para o bem da nação. Legal, Tami. Você é sempre didático, explicando a coisa da melhor forma possível. Eu concordo contigo. que o PSDB assume uma liderança nessas eleições fundamentais. O Brasil pagou um preço alto com o governo do PT por aí. E você bem falou. O quanto um partido pode fazer de bem ou de mal para um país. Eu acho que saturou. Chegou o momento de mudança. É isso aí, né? Parilho, só uma complementação. Partido não é somente um conjunto de ideias, não é somente um ideário. São ideias e pessoas. No seu diretório, o seu presidente, se já foi o nosso candidato, nós ainda temos a expectativa de que você levante essa bandeira, seja candidato a deputado ou a vereador, e realmente implante na prática os ideais do nosso partido nesse pedaço tão benquisto da nossa querida São Paulo. Um partido é um conjunto de pessoas e de ideias. Não só de ideias, não só de pessoas. Das duas coisas juntas para conseguir um processo de mudança, de transformação da sociedade em que nós vivemos. Nicotami, obrigado, toda sorte. Obrigado. Um grande abraço. Um abraço.